E essa é a homenagem a todos os caminhoneiros do meu Brasil Andrezinho Doce Dupla, Alô Juninho Salsicha, Gustavo J.F.M., Alô Bocão, Boteco Shop Mania, Alô meu amigo Gel Nessa história de um novo herói Cabelos compridos ao rolar no vento Pela estrada no seu caminhão Cavalga no peito a sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão voando as nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Vem te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Vem te buscar Alô Ed Baiano, Biel 003, Mari J.F.M., a caminhoneira estourada, Elite BR 423, Choque e Triane, o casal da estrada Essa história de um novo herói Cabelos compridos ao rolar no vento Pela estrada no seu caminhão Tinha um sonho ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão voando as nuvens Fazer seu caminhão voando as nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem te buscar Alô poeta dos caminhoneiros Alô Juninho Rocha Alô menino do Zibus e Andresio Doce Dupla Diferente dos iguais